Gostava de ser cigana 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 Ai ser cigana, é ser pura e ser honrada É ser fiel, lindicada, amar e cantar o fado Ai ser cigana, é ser pura e ser honrada É ser fiel, lindicada, amar e cantar o fado Nós toda a raça cigana, dizem que às vezes engana Mas eu não tenho razão Ai gosto de ver, nós todos ver pela estrada Com a sua filheirada, um mundo burro e cantar o fado Ai gosto de ver, nós todos ver pela estrada Com a sua filheirada, um mundo burro e cantar o fado Eu não vou te pedir, que antes este é sorrível Embora eu não ascaça Ai usa argolas, usa argolas nas orelhas E usa saia de um brilho, não renegas a tua raça Ai usa argolas, usa argolas nas orelhas E usa saia de um brilho, não renegas a tua raça Eu gostava de ser cigana Eu gostava de ser cigana Eu gostava de ser cigana Ai ser cigana, é ser pura e ser honrada É ser fiel, lindicada, amar e cantar o fado Ai ser cigana, é ser pura e ser honrada É ser fiel, lindicada, amar e cantar o fado Ai ser cigana, é ser pura e ser honrada É ser fiel, lindicada, amar e cantar o fado É ser fiel, lindicada, amar e cantar o fado